Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 45, segunda-feira, 22 de julho. Rafael diz ser inocente e Zeca começa a chorar. Edson segue ameaçando a enfermeira. Em conversa com Pedro, Dagoberto diz saber que o emprego de peixeiro é um disfarce. Edson conduz a enfermeira até o estacionamento. Gonçalo se surpreende ao ver que o rapaz não está mais no quarto. Dagoberto recebe a ligação de Edson, mas pensa ser de outra pessoa e não atende. O rapaz insiste e Dagoberto acaba atendendo. Ele e Pedro ficam surpresos. Edson diz que quem atirou nele foi um cara chamado Taylor. Gonçalo consegue achá-lo e o rende. Pedro fica tenso ao saber que Edson acusou Taylor. Madalena descobre que Zeca pediu uma arma emprestada. Rafael procura Gabriela. Zeca retorna para casa e diz que Rafael é inocente. Madalena não concorda. Pedro pede para se reunir com Paulo Roberto e Taylor. Antônio, Marinha e Gabriela admiram a coragem de Rafael. Mão de Vaca diz que pode rastrear a ligação feita por Edson. Pedro tenta acalmar Taylor. Gonçalo tenta descobrir para quem Edson ligou. Mão de Vaca consegue rastrear a ligação. André é informado. Antônio pede para levar Rafael de volta para casa. Ao deixarem o Vidigal, eles batem na moto de Paulo Roberto. Antônio chama uma ambulância. Rafael se surpreende ao ver que o motoqueiro é o seu pai. Antônio pede para casa. Antônio pede para casa. Antônio pede para casa. Antônio pede para casa. Antônio pede para casa.